Não tá achando que tá bom Então fala pra mim Por que está assim? Você só quer judiar de mim Então fala a verdade Que mata a saudade Se ainda me quer Me mostra essa vontade Se ainda me quer Ou me deseja de verdade Vem comigo assim vai E você joga, joga, joga de ladinho E você desce, desce, desce gostosinho Mas você vai estar comigo Correndo do perigo Com seu jeito safadinho E você joga, joga, joga de ladinho E você desce, desce, desce gostosinho Mas você vai estar comigo Pra baixo do umbigo Com seu jeito safadinho Tá bonito demais E você joga, joga, joga de ladinho E você desce, desce, desce gostosinho Mas você baila comigo Pra baixo do umbigo Com seu jeito safadinho E você joga, joga, joga de ladinho E você desce, desce, desce gostosinho Mas você baila comigo Correndo do perigo Com seu jeito safadinho E você joga, 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 joga de ladinho E você desce, desce, desce gostosinho Mas você baila comigo Correndo do perigo Vem comigo, vem comigo Com seu jeito safadinho Tá bonito demais, patrinho Joga de ladinho Joga de ladinho, bebê Você gostou, né? Jogou gostoso do pião Faz um pipoco aí Hoje a noite é nossa E hoje a noite promessa Vem dançar o meu piseiro Som de paredão E as bebês sentar pro chefe Vem cair no desmonteiro Hoje a noite é nossa E hoje a noite promessa Vem dançar o meu piseiro Som de paredão E as bebês sentar pro chefe Vem cair no desmonteiro Hoje a noite é nossa Hoje o que é? Tem viragem de uísque Nós botamos pra quebrar Ai meu Deus Tem o que? Eu não quero nem saber Hoje eu vou desmantelar Hoje a noite é nossa E hoje a noite promessa Vem dançar o meu piseiro Som de paredão E as bebês sentar pro chefe Vem curtir o desmonteiro E hoje a noite é nossa E hoje a noite promessa Vem dançar o meu piseiro Som de paredão E as bebês sentar pro chefe Vem cair no desmonteiro Som de paredão E as bebês sentar pro chefe Tem viragem de uísque E nós botando pra girar Vem dançar o meu piseiro Som de paredão No talo Morena Som de cavalo Eu não quero nem saber Hoje eu vou desmantelar Olha o piseiro Olha o piseiro Joga piseiro papá Ao viver mais gostoso Quem tá feliz Joga a mãozinha pra cima E dança piseiro O pio do forró A meu piseiro Outra peça O pio do forró Júlio Lemos O pio mais arrochado Segura aí E hoje tem forró Tem prazer A noite toda Quero ver você dançar Hoje tem forró Tem prazer Cachaça e raparinha É o dia E chama, chama, chama Que elas vêm Bota o forró Bota elas pra adorar E chama, chama, chama Que elas vêm Bota o forró Bota elas pra dançar Dançar A morena e a ruiva A morena e a loira A morena e a loira E a loura papai Chama a ruivinha Chama a ruivinha Vem, vem Opa A loura papai A Ana e a loira Cheama a ruivinha Opa A loura papai De tudo quero ver você dançar-me dançar E hoje tem forró, tem prazer Cachaça e rapariga até o dia arraia Chama, chama, chama que elas vêm Bota o forró, bota elas pra adorar Chama, chama, chama que elas vêm Bota o forró, bota elas pra lançar-me dançar A loira morenia ruiva A loira morenia ruiva E a loira morenia ruiva A morenia morenia ruiva A morenia morenia ruiva E a loira morenia ruiva A morenia morenia ruiva Joga pressão, joga a piseira, meu irmão Joga pressão, joga a piseira, meu irmão Joga pressão, joga a piseira, meu irmão Júlio Menos, de Nova Venece, Espírito Santo Brasil É ouvido, meu irmão Valeu Joga pressão, joga a piseira, meu irmão 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 Bota soltinha, puto na quebrada Rebolando a rapa, essa menina sensação Com as amiguinhas, fica e não para E na safada, deixa um pouco de presão Bota soltinha, puto na quebrada Rebolando a rapa, essa menina sensação Com as amiguinhas, fica e não para E na safada, deixa um pouco de presão Bota pressão, bota pressão É o pior do forró, meu irmão Vem comigo Bota soltinha, puto na quebrada Rebolando a rapa, essa menina sensação Com as amiguinhas, fica e não para E na safada, deixa um pouco de presão Bota soltinha, puto na quebrada Rebolando a rapa, essa menina sensação Com as amiguinhas, fica e não para E na safada, deixa um pouco de presão Bota soltinha, puto na quebrada Se gostou de rapar Bota soltinha, puto na quebrada Rebolando a rapa, essa menina sensação Com as amiguinhas, fica e não para E na safada, deixa um pouco de presão Bota soltinha, puto na quebrada Rebolando a rapa, essa menina sensação Com as amiguinhas, fica e não para E na safada, deixa um pouco de presão Pá, pá, pá Som de paleta Som de paleta Ou, 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 ou Grabo pelos sonhos Valeu! Som de paleta Seja comigo, pião! Joga pra cima e vem! Eu não quero que me entenda errado Não te conheço, já estou apaixonada Se não quer nada, pode ser só sua amiga Vem tomar uma comigo pra tentar te convencer No fim de tarde a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto Quem sabe, canta aí! Oh, lá na roça comigo Eu quero você Oh, lá na roça comigo Dança do bebê Toma coração, vá por vá por você Não fica questionada, não sabe fazer Toma coração, vá por vá por você Não fica questionada, não sabe fazer Chama bebê Chama bebê E quem não dança, balança, balança Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço, já estou apaixonada Que sonho desse, se não quer nada Pode ser só sua amiga Vem tomar uma comigo pra tentar te convencer No fim de tarde a gente vai dançar, dançar No escurinho do meu quarto Eu e você Oh, lá na roça comigo Eu quero você Oh, lá na roça comigo Dança do bebê Toma coração, vá por vá por você Não fica questionada, não sabe fazer Toma coração, vá por vá por mais uma vez Essa galera vai cantar junto comigo assim, ó Oh, lá na roça Ai, eu quero você Oh, lá na roça comigo Boção do bebê Toma coração, vá por vá por você Não fica questionada, não sabe fazer Toma coração, vá por vá por você Vai É nó pra tomar bebê Chama Joga pra cima Joga pra cima Quem tá feliz aí? Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo doer Namoro à distância Dá muita saudade Se tu me amas Mudar de cidade Prova Que me amas Arruma as barrigas Vem se embora Joga a mãozinha e diz Vai E pega o anabalho e vem Pega o anabalho e vem Vem se juntar com seu neném Pega o anabalho e vem Pega o anabalho e vem Vem cuidar de mim Eu cuido de ti também Pega o anabalho e vem Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo do meu Namoro à distância Namoro à saudade Se tu me amas Mudar de cidade Prova Que me amas Arruma a malha e vem Se embora Joga a mãozinha e diz Vai E pega o anabalho e vem Pega o anabalho e vem Vem se juntar com seu neném Pega o anabalho e vem Pega o anabalho e vem Vem cuidar de mim Eu cuido de ti também Pega o anabalho e vem Pega o anabalho e vem Amor à distância Tá saudade demais É isso, amor Pega o anabalho e vem Chama Mais um Pra você dançar Júlio Meus O peão Faz a rocha com o vovó Vem comer Hoje eu quero ver mulher Uma festa pra dançar Sobre os erros de esquema Um cabra bom pra animar Onde vi já entendi Deixa eu te ajudar É o jeito que eu tô É assim que eu vou cantar As gatinha vai quebrar Hoje eu quero ver mulher Hoje eu quero ver mulher Uma festa pra dançar Só desejo de esquema Um cabra bom pra agitar Poropopom 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 Tirupem 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 Poropopom Poropopom Tirupem 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 E tô de bicha Entendi Deixa eu te ajudar É o jeito que eu tô É assim que eu vou cantar Vai Poropopom 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 Tirupem 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 Poropopom 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 Tirupem 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 Joga, joga, joga Meu tempo Nárcio, hein Essa é pra troca Tira e troca Siga Poropopom 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 Simbora Simbora Jogador Minha vana Maestro Bilal Rebredutor Julio Lemos E Antor Simbora Simbora O que foi de doer Foi Pensa só Não Poropopom 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 Daí com uma voz arrastada Cheiro de balada Deixou com uma bala pra disfarçar Me associou com uma porta Esqueceu de retocar As asfaltinhas do mundo Fez você voltar, vai! Eu não vou me arrepender De deixar você subir Fazer sua roupa Descer Suando em cima de mim O meu corpo Joga com o No meu coração Eu tô com raiva De você Mas do seu corpo não Eu vou me arrepender De deixar você subir Fazer sua roupa Descer Suando em cima de mim O meu corpo Joga com o No meu coração Eu tô com raiva De você Mas do seu corpo não Do seu corpo não Joga pra cima Bilal Simbora Maestro Mais pirado No Brasil Irmão Segura a guitarra Ô Bernal Simbora O que foi Descer O que foi Foi Pensa no sol Não pode Tocar O seu corpo Aí Com a voz Arrastada Cheiro de balada Deixou com a bola Pra desgastar Eu passei seu batom E esqueceu de retocar Mas as voltinhas do mundo Fez você voltar Vai! Eu vou me arrepender De deixar você subir Fazer sua roupa Descer Suando em cima De mim O meu corpo Joga contra O meu coração Eu tô com raiva De você Mas do seu corpo não Vai! Eu vou me arrepender De deixar você subir Fazer sua roupa Descer Suando em cima de mim O meu corpo Joga contra O meu coração Eu tô com raiva De você Mas do seu corpo não Vai! Eu vou me arrepender De deixar você subir Fazer sua roupa Descer Suando em cima de mim O meu corpo Joga contra O meu coração Eu tô com raiva De você Mas do seu corpo não Do seu corpo não Tá cosposo demais papai Segura aí Julião Lemos O Espírito Santo Nova Venecia Pra todo o Brasil Alô, Nova Venecia Bota a mãozinha pra cima Fala mal de mim Fala mal de mim Pra vários amigos Fala mal de mim Fala mal de mim Pra vários amigos Fica aí cuspindo no prato Que tô com meu Fica aí cuspindo no prato Beijinho Peixinho Dá um pouco Deixa meu cabelo Tira minha roupa Vai bem gostosinho Daquele jeitão Fala que me ama Mas não sai do peixinho Dá um pouco Deixa meu cabelo Tira minha roupa Vai bem gostosinho Daquele jeitão Fala que me ama Mas não sai do meu colchão Pode falar Pode falar Pode falar Mas fala a verdade Que até hoje Tira minha roupa Pode falar Pode falar Fala bebezinha Que até hoje Diz Fala mal de mim Pra vários amigos Fala mal de mim Pra vários amigos Fica aí cuspindo no prato Que tô com meu Fica aí cuspindo no prato Que tô com meu Joga pra cima Fala mal de mim Pra vários amigos Fica aí cuspindo no prato Que tô com meu Fica aí cuspindo no prato Que tô com meu Fala mal de mim Pra vários amigos Fica aí cuspindo no prato Que tô com meu Fica aí cuspindo no prato Fica aí cuspindo no prato Quero ver a galera Vai! E o que? Puxa meu cabelo Tira minha roupa Vai bem gostosinho Daquele jeitão Fala que me ama Mas não sai do peixinho Vocês Tá bom Puxa meu cabelo Tira minha roupa Vai bem gostosinho Daquele jeitão Fala que me ama Mas não sai assim ó Pode falar Pode falar Pode falar Mas fala a verdade Que até hoje tô me dá Pode falar Pode falar Mas fala bebezinha Que até hoje Vai! 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 Oh! 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 Bota pra cima papá Se é judeu menos, meu irmão Vem, vai! Vem, vai! Vem, vai! Uh! Uuuh! Uuuuh! Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas erradas E aí? Haja colheiro, preço, olho vermelho, você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão, fim de desespero Tá sofrendo, é, nega não, tá assim E vai piorar, se não volta ligeiro pra mim Haja colheiro, preço, olho vermelho, você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão, fim de desespero Tá sofrendo, é, nega não, tá assim E vai piorar, se não volta ligeiro pra mim Você prometeu, prometeu, se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Haja colheiro, preço, olho vermelho, você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão, fim de desespero Tá sofrendo, é, nega não, tá assim E vai piorar, vem mais uma vez assim Haja colheiro, preço, olho vermelho, você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão, fim de desespero Tá sofrendo, é, nega não, deixa baixinho, deixa baixinho minha banda Eu quero ver essa galera cantar junto com a gente É, é, hit, verão, 2023 Com o Henrique Gasparini Segura o Juliano Lemos, tamo junto, meu patrão Você prometeu, 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 se perdeu Ai, as coisas, chama Bebidas noitadas, picadas erradas Haja colheiro, preço, olho vermelho, você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão, fim de desespero Tá sofrendo, é, nega não, tá assim E vai piorar, se não volta, chama Haja colheiro, ufa Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão, fim de desespero Tá sofrendo, é, ao vivo é o mais gostoso do país Chama! Quem gostou dá um gritinho aí! E essa vai pra todas as brutas carinhosas Igualzinho com esse de mula Chama, bebê! Aqui o sistema é bruto A pegada é violenta Eu, amanço, burro, brabo Não é qualquer um que aguenta Só porque eu sou mulher Não esqueça que eu sou bruta Delicada e carinhosa Igualzinho com esse de mula Eu sou criada no mato Bebo pinga com limão O meu hobby preferido Beijar na boca de pião Eu sou linda Eu sou soterra Eu faço o que eu quiser Se não paga as minhas contas Então saia do meu pé E que não dança Balança, balança Ao vivo é show, papai Aqui o sistema é bruto A pegada é violenta Eu, amanço, burro, brabo Não é qualquer um que aguenta Só porque eu sou mulher Não esqueça que eu sou bruta Delicada e carinhosa Igualzinho com esse de mula Eu sou criada no mato Bebo pinga com limão O meu hobby preferido Beijar na boca de pião Eu sou linda Eu sou solteira Eu sou solteira Eu faço o que eu quiser Se não paga as minhas contas Então saia do meu pé Eu sou criada no mato Bebo pinga com limão O meu hobby preferido Beijar na boca de pião Eu sou linda Eu sou solteira Eu faço o que eu quiser Se não paga as minhas contas Então saia do meu pé Tem alguém solteira aí? Joga pra cima e vem, 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 vem Segue lá no Instagram Arroba Florhani Gasparino Oficial Chama o papai É dia de piseiro Partiu pra vaquejada Convida mulherada Que hoje é dia de balada Todo mundo tá no clima De copo cheio da mão Se liga aí novinha Do swing do final Se você não tem as manhas Por favor, não entra não Se você não tem as manhas Por favor, não entra não Se você não tem as manhas Por favor, não entra não Mulherada tá no clima Vai descendo até o chão Se você não tem as manhas Por favor, não entra não Se você não tem as manhas Por favor, não entra não Se você não tem as manhas Por favor, não entra não Vem dar solteiro aí Bata na palma da mão Chega o fim de semana, já virou um desmonteiro Bate o balão, rolou, todo mundo tá solteiro Chega o fim de semana, já virou um desmonteiro Bate o bavaquejado, todo mundo quer dizer Se você não tem as manhas, por favor, não entra Se você não tem as manhas, por favor, não entra Se você não tem as manhas, por favor, não entra Mulherada tá no clima, vai descendo até o chão Se você não tem as manhas, por favor, vai Se você não tem as manhas, por favor, não entra Vai pra ponte que pariu, tô levantando Joga no piseiro, meu irmão Valeu! Valeu!